Este programa é livre para todos os públicos. Canção Nova, sorrindo pra vida nessa manhã de quarta-feira, dia 30 de março, mês que segue acelerado aí pra encerrar. Nós agradecemos a Deus por esse dia que amanhece aqui na Canção Nova tão lindo. Nós estamos aqui, direto de Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo. Vou abraçando com carinho a nossa equipe por trás das câmeras. Todo dia aquele carinho porque essa gente guerreira coloca no ar o sistema Canção Nova de comunicação. Deus abençoe, viu? Abraçando aqui o Celso, meu cinegrafista, câmera 2. A gente abraça, representa toda a Fundação João Paulo II, os nossos colaboradores, os nossos missionários. Um beijo carinhoso pra cada frente de missão da Canção Nova. Vou abraçando também quem está pelo YouTube ao vivo da TV Canção Nova. Você sabia que a programação da Canção Nova fica 24 horas disponível ali no YouTube? TV Canção Nova ao vivo é um canal ali pra você assinar. E o outro horário que você quiser acompanhar o Sorrindo pra Vida, a programação da Canção Nova, também está disponível no nosso canal no YouTube Canção Nova Play. Canção Nova Play. Então, dois canais, já divulgo logo cedinho pra você. O Canção Nova Play e o TV Canção Nova ao vivo. A rede Canção Nova de rádio está ao vivo com a gente também em rede. As 12 rádios FM da Canção Nova, levando a evangelização no ar. Padre Bruno está aqui comigo, graças a Deus. Essa conversa vai melhorar. Bom dia, Padre Bruno. Bom dia, Paula. Deus abençoe. Bom dia, povo de Deus. Família Canção Nova. Que alegria estarmos juntos nessa manhã de quarta-feira, como bem Paula disse, nesse mês que está encerrando. Estamos a dois dias úteis pra acabar o mês de março, o mês de São José. Quero acolher a cada um. E já lembrar você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação, que hoje, dia 30, a nossa casa de Paulínia vai estar vivendo um grande momento. Inclusive, teremos programação local em Paulínia, né? O amor vencerá, o texto da misericórdia, não é isso? Isso, Padre. Vai ser um dia muito especial. Então, você, da grande região ali, Campinas, Paulínia, vai lá pra nossa casa de evangelização pra vivenciar esse dia tão especial. Quero lembrar que estamos aí nessa caminhada para a finalização do mês de março. Ontem, nós dedicamos o dia todo ao Pai. Hoje, nós vamos dedicar todo o dia ao Filho, a pessoa de Jesus. Claro, que falar de Jesus é falar do Espírito, é falar de toda a ação do Seu nome em nossa vida. Mas hoje, vamos pedir essa graça, que o nome de Jesus possa adentrar em nossos corações, vivendo um dia intenso, quarta-feira, quarta da Divina Providência, dia também dedicado a São José. São José, nossa, quanta graça. É muita coisa. Olha, hoje a gente traz o resultado do esforço da família Canção Nova do dia de ontem, né? Que nós contamos com a ajuda do Pai, né? Com certeza. Quem estava acompanhando o Sorrindo pra Vida, viu o desafio aí que o Padre Bruno nos colocou também, né? E também nós abraçamos com a ajuda do Pai. Hoje, estamos pedindo que Jesus Cristo nos ajude com o projeto da Emi Almas, com a manutenção da Canção Nova e com todas as intenções que chegam até nós. São tantas, né? São tantas participações, né, Pai? E eu louvo a Deus, eu sei que já já a nossa amada aqui, irmã do meu lado aqui, já já ela fala, mas que ela que recebe os testemunhos. Mas ontem eu recebi tanto testemunho, Paula. Oi. Bendito seja Deus. Ontem eu tive várias reuniões, o Padre Bruno tem várias reuniões e atendimentos ali dentro da nossa missão, da gestão missionária, mas eu me dei a, como é que eu posso dizer assim, a obrigação de parar por um tempo e ali eu fui ler as pessoas que nos acompanham pelo Instagram, você que mandou ali no arroba, Padre Bruno Senna, meu Deus, eu recebi o testemunho de uma senhora de 87 anos. O que é que ela está mostrando? Ah, isso aqui eu estou mostrando, Paula? De Paulínia. Paulínia, só para mostrar. Desculpa interromper o senhor, só mandar um abraço lá para a equipe de Paulínia, são 20 anos, né, gente? Então, ó, Rogerinha vai estar lá, o nosso irmão, como é que é o nome? Diácono. Diácono, Diácono, um abraço para o senhor, tá bom? Tem mais gente, ó, então o Amor Vencerá vai ser direto de Paulínia, o Terço também da Misericórdia, a Dani vai estar lá, então o pessoal de Paulínia, atenção aí, Terço ao vivo, e o Juntos Somos Mais com a Cris e o Marcelo, tá bom? A partir das 13h30, então, a 13h50, é, meu olhar aqui tá... Então é o Amor Vencerá, Terço da Misericórdia e Juntos Somos Mais. Só que a programação é, Amor Vencerá, Juntos Somos Mais e o Terço da Misericórdia. Eu tenho a curiosidade de dizer que a vida dela mudou. Bonitinho. Pela força da palavra, ela ficou muito encantada com o testemunho que a Valdênia trouxe, né? E o que vem no meu coração, que realmente, tudo que nós vivemos aqui no Sorrindo para a Vida, inclusive, toda palavra que o Senhor nos conduz, porque é Ele que conduz todas as coisas. Verdade. Ela realmente é para que vidas se transformem. Então, cada dia nós temos uma meditação. Sim, possa ser que as meditações venham ao decorrer do tempo, as mesmas passagens, lógico, Sagrada Escritura dos seus livros, de tudo que nós temos, com certeza, se você fizer uma boa leitura ao decorrer, em um ano você lê a Bíblia toda. Então, pode ser que se repita, lógico, mas cada momento ele é único. Palavra viva, né? A palavra de Deus é fonte de cura e libertação. Inclusive, ontem à noite eu já mandava para o Emanuel, que está aqui, a Paula vai chamá-lo também. Qual é a palavra de hoje? Ezequiel, capítulo 47, versículos... Ezequiel, 47, versículos de 1 a 12. Já separei. Já separa a palavra que está aqui, ó. Aí na TV está aparecendo. Ezequiel, 47, de 1 a 12. Vamos mergulhar nas profundezas, na certeza que Jesus é a água viva. Ontem nós falamos que Jesus é a nossa esperança. Esperança. Hoje, vamos mergulhar nessa certeza. Ele é a nossa água viva, que transforma e faz nova todas as coisas. Bom dia, Florentina. Bom dia. Está só começando o nosso Sorrindo para a Vida. O padre já anunciou aqui, eu tenho a alegria de receber o Emanuel e o Maestro Sapo para nos animar nessa manhã. E eles vieram assim até uniformizados. Bom dia, Emanuel. A dupla Tomé e Bebé. Tomé é o que o Thiago, né? Ai, meu Deus. Oi, Emanuel. Bom dia, gente. E você, está bem? Opa, estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Ainda não estou pedalando assim, né? Você ainda não... Não, estou me instigando ainda a fazer isso. Vamos pedalar? Sabe que o padre Bruno, ele é rei do pedal. É, eu nunca mais pedalei, meu amigo. Tem que pedalar, voltar, hein? A bicicleta olha para mim e fala, cadê você? Mas eu quero mandar um grande abraço a todos, uma alegria estar com vocês aqui, né? Então, uma alegria estar com vocês. E mandar um abraço pessoal de Gravatar. Nesse nosso semana eu estive lá. Foi o nosso primeiro encontro na Casa de Missão da Canção Nova em Gravatar. Ô, terra boa. Foi uma grande bênção. O povo mandou um grande beijo para o padre Bruno. Ele também ficou com saudades de lá. E foi uma experiência linda com os irmãos de comunidade. Quero mandar um abraço para o Hamilton e a sua esposa Mônica da Comunidade Boa Nova. Lá de Recife também estiveram conosco pregando. E lá de Gravatar, com o Diácono Sidney, mando um abraço para todos os meus irmãos. Joseano, Deus abençoe a todos. E as pessoas que eu encontrei. Muita gente mandou. Ah, é muita gente boa, né? Muita coisa para nós, né, Valdênia? É, eu tomo aquele cafezinho bom. Com queijo, qualho. Cuscuz. Com cuscuz e carne de sol de manhã. Ai, meu Deus do céu. É o melhor café da manhã, não existe. Então, foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa. E o acampamento foi uma grande bênção. Muita gente foi. A Canção Nova em Gravatar está linda, minha gente. E eu quero aqui aproveitar esse momento para dizer para você que comece a participar. O próximo evento vai ser, lá na Canção Nova em Gravatar, o aniversário da missão. E sempre era um dia 1º de maio. Então, final de abril, 1º de maio, é o grande aniversário da missão, a grande festa. E você convidado a esse programa. 27 anos, Emanuel. 27 anos. Uma história de fé. Olha aí. 29, 30 e 1º de maio. Para quem nunca foi em Gravatar, gente, é Cachoeira Paulista. Tem a cara de Cachoeira Paulista aqui. Tem a chácara lá, tem a rádio, tem rincão. É uma graça mesmo, né? Eu digo que sou um padre agraciado. Porque eu passei, todas as casas são bênçãos, mas eu passei por duas casas que me fazem muita história da Canção Nova Cachoeira. Como Cachoeira, né? Cuiabá e Gravatar. E Gravatar. Um abraço para todos os irmãos. Então, um abraço para o povo de lá. De forma especial, uma criancinha linda chamada Mateus. Ele é de Alagoas. Porque muita gente de Alagoas vai a Canção Nova de Gravatar. Porque é pertinho. Uma hora e meia, duas horas de viagem. Porque ela é uma criancinha maravilhosa no acampamento. Um menino de Deus. Uma educação belíssima que os pais deram. Então, um beijo para o Mateus. Falei que ia dar. Adorei no Eronilda. Eronilda, se não me engano. Sim, Eronilda. Eronilda mandou um abraço para todo mundo. Ela é uma mãezona. Ama a Canção Nova. Gente, é da família, gente. Vocês estão percebendo? É da família da Canção Nova. Pessoa que ama a Canção Nova. Mandou o presente para nós. A Val vai trazer para o pessoal depois. para artigos, assim, para o bazar. E presentes para cada um. Porque mandam agora presentes para cada um. Cantor do dia, sapo. Lembraram do maestro? Com certeza. Está lá, sapo. Você vai receber, sapo. Então, eu quero mandar aqui. Olha, muita gente. Eu quero dar um beijo para todo o povo de Gravatar, Recife e também de Alagoas, que estavam no acampamento. Combinado. Mas também um povo de Santa Cruz e Capiberibe. Fui lá. Capiberibe. Capiberibe. É lá no Pernambuco também? Também. Ficar uma hora e meia ali de Gravatar. Eu também estive na tarde, domingo. Um beijo ali para o pessoal, de forma especial, para um garotinho também chamado Gabriel. Deus abençoe você. É o tio Emanuel, Val, também. Você está percebendo? Ah, ele tem. Agora, deixa eu fazer só um convite. Porque eu estive em Gravatar esse final de semana. Mas, final de semana passado. Mas, nesse final de semana, dia 2, sábado e domingo, na Canção Nova de Lavrinhas, nós teremos um encontro. Aqui pertinho, para casais. Se não me engano, ainda tem as cinco vagas, porque são limitadas. Isso que eu ia falar. Ainda tem vaga? Ainda tem as cinco vagas. Ontem, eu repostei, ligaram. Padre, tira o posto, que eu acho que vai ensinar. Então, pronto. Então, olha. Espera aí que a gente vai confirmar com a Lavrinhas. Liga, porque se não tiver nesse, tem outros encontros para casais. São imperdíveis. Especial, viu? São mesmo. E no dia 9, semana que vem, lá em São José dos Campos, estarei junto com vocês também, na nossa casa de missão. O Emanuel tem rodinha nos pés, gente. Então, olha só que alegria. Pode ligar que eu quero ir na sua cidade. É proibido estacionar, né, Maestro? É isso aí, ó. Tudo bem, Maestro? O Emanuel já falou tudo que eu tinha que falar. É isso. Você está bem, Maestro? Eu estou ótimo, sempre ótimo. Vamos que vamos? Eu não estaciono em lugar nenhum. Vamos fechar os 100%? 100% não, 100% eu já sei. 101%. Para você é 101, né? É 101, 100% é normal. Ontem a meta era 6% de ontem para hoje. Vamos ver como é que vai estar o resultado. Tomara, tomara. Vai dar tudo certo. E quem me ajudou ontem pode ajudar hoje, né, Maestro? Pode sim, pode sim. Você deve ajudar a Canção Nova, para a Canção Nova também ajudar você. É isso aí. Reta final? Reta final, Val. Bom dia! Bom dia! Eu estou falando para a Valdene que eu ainda tenho sicho que tem que ter uma lateral, assim, de coisa para ela. Precisa aumentar aqui. Essa mesa está pequena, né, Valdene? O diretor já falou sobre isso, né? Inclusive, eu quero confirmar, o Emanuel entregou tudo direitinho. Você que deixou as encomendas ali, tá bom? Ele fez de propósito, porque ele sabia que ele vinha hoje. Não, eu não sabia. Aí tinha um negócio para cantor, para dar para ele, brincadeira. Isso não vale. Eu não sabia. É, esperto. Hoje era o Tomé. E nós estamos estreando o café com o Emanuel, Manoel. Acho que não tinha tomado café ainda. Mas enquanto a Paula serve o café, não vamos perder tempo, não. É o último dia, aliás, penúltimo dia do projeto Daime Almas. Mas, dia do filho, estamos pedindo a Jesus Cristo, invocando o senhorio dele sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o projeto Daime Almas. Muito bom. Obrigada, padre. Invocando sobre a sua vida, o poder do nome de Jesus. Estamos pedindo ao senhor a graça do 100%, porque nós sabemos que 100% é 100% de evangelização, de almas salvas, de vidas transformadas. E acontece com a generosidade do povo de Deus. Que lindo. Como a gente não tem tempo a perder, está bonito, né? Paula, só esse aqui. Eita, eu acabei de derrubar aqui, minha gente. Não, problema. Nem tomou café ainda. Já está animado. Tomei ainda, mas não foi aqui, não. Eu já estou tomando café, já tenho umas horas já, viu? Esse aqui é o único que está cheio, porque os outros a gente já passou pelo Clube da Evangelização, viu? Porque nós estamos com essa urgência no projeto Daime Almas. Esse veio de Ubatuba, foi a Maria Aparecida Faria que deixou para nós. Vou falando alguns nomes aqui, olha. Esse foi a Gené, Gené e Família, é a família Lopes e Silva, de Januária, Minas Gerais. Olha que bonito, que simpático. Ele tem até uma carinha, Padre Bruno, olha aqui, ó. Amém. Esse aqui é um... Isso aí é todo gás, né, evangelização? Esse aqui é todo gás. Esse aqui, gente, está metade, mas é porque eu derrubei, tá bom? Olha só, fé e oração. E colocaram aqui, com muito amor e carinho, de Jesus misericordioso. Não tem o nominho da pessoa, daqui a pouquinho a gente pega, Lu. Esse aqui está com Jesus orante, me lembra o amor vencerá, né? É, eu pensei. Não é, Padre? Só que, olha como a pessoa, ela foi esperta. Além de ser o generoso, e ele estava cheio, Padre Bruno, ela entendeu que o QR Code já aponta ali para a doação. Então, ela deixou também aqui, as pessoas podiam deixar ou a moedinha, quem estava sem dinheiro, olha aqui, era só apontar para o QR Code para poder ajudar a Canção Nova. Esse povo de Deus vai dando as dicas para nós. Fica a dica para você que tem o comércio aí. Essa latinha aqui também veio cheio de doação. Esse generoso veio da Renovação Carismática Católica de Campo Grande, Minas Gerais, e mandaram para nós através do Cassiano. Veio esse aqui, esse aqui a gente conseguiu, inclusive, contabilizar. Estava no valor de R$ 234,00. Muitíssimo obrigada. Foi a Inês Maria de Paula, ela que mandou para nós. É de Paulínia? Não, Padre, é de São José dos Campos. Não, eu acho que era Canção Nova, mais de 20 anos que ela é sócia, mas veio de São José dos Campos, aqui o da Inês. E nós tivemos esse aqui também, Maria José de São João do Miriti, que deixou aqui para nós também. Maria José, muitíssimo obrigada, Deus abençoe. Tem mais alguns que ainda estão na minha bolsa, algumas pessoas que me entregaram, a gente vai mostrando amanhã. Mas eu quero, inclusive, falar, Paula, Padre, Emanuel, Sapo, com quem está em casa. De repente, você está juntando o generoso aí, por favor. Se não dá tempo de você enviar o seu generoso para nós, nós já estamos contando com você. Pegue o seu generoso, faz aquela foto bacana, manda para a gente. Mas faça aqui como a Inês, pode mandar só fotinho? E você já pode fazer o depósito do teu generoso, tá bom? Já pode enviar a contribuição, porque nós estamos precisando de todo mundo para alcançarmos os 100%. Dá atenção, família Canção Nova, aponta para o QR Code que você tem, de repente, no teu boleto. Quem é sócio pelo boleto, se organize, porque você tem pouco tempo para ajudar a Canção Nova, tá bom? Então, a gente está agora correndo contra o tempo mesmo. A Paula está mostrando ali. A maior base dos nossos sócios são através do boleto. Você que ainda não fez a sua contribuição pelo boleto, não se esqueça da Canção Nova. E se você falar, Val, eu não consinto, então vai no Pix. Pix.doação arroba canção nova.com Pix.doação arroba canção nova.com O importante é você ajudar a Canção Nova, hein? Ô, Val, será que hoje tem alguma promoção na loja? Vamos lá visitar? Vou pedir para o nosso diretor... Dá uma olhadinha na loja. Dá uma olhadinha. Porque o Emanuel, com o Sapo, estão com o lançamento da nossa loja Canção Nova. Atenção os nossos evangelizadores porta a porta. Cadê vocês? Olha só, essa camiseta é do Fusquinha, né Val? É, é o Francisco. Detalhe aí essa camiseta. Gente, essa camiseta está com o Francisco. Sabe quem é o Francisco? Ele é o Fusca, é o Fusca da Luzia. E ele põe o primeiro carro e a Luzia, motorista do Monsenhor Jonas. E ela dirigia esse vale do Paraíba e tantos outros lugares. Esse é guerreiro. Levando o Monsenhor Jonas para pregar. Então é uma homenagem também à história da Canção Nova. Que legal, se lembrar disso. Começou pequena, começou simples. Um beijo para a nossa cofundadora, Luzia Santiago, motorista das antigas. Fazendo de tudo para a evangelização acontecer. Inclusive sendo motorista do Monsenhor Jonas. É uma homenagem ao Francisco, porque o Padre Jonas batizou o carro de Francisco, tá bom? Mas quem gosta de Fusquinha? É, acho que todo brasileiro gosta de Fusquinha. Brasileiro, né gente? Alguma família, o pai, o vô, o tio, alguém tinha um Fusca aí na sua família. E ficou muito jovial essa camiseta. Ficou muito bacana, ela é preta, com os escritos em ouro velho, assim, tá bem bacana. E a espiritualidade dela fala tudo, porque o que ela diz é proibido estacionar. Ou seja, a vida é caminhar. A vida é caminhar, Padre. O Padre, e é proibido estacionar em tudo, na vida, na evangelização. Essa frase é do Monsenhor Jonas. Faz alusão aí ao carro, porque a gente não parou. Começou assim. O Fusquinha levando o Padre Jonas de local a local. Agora é um sistema de comunicação que leva Padre Bruno, Paulo Aguimarães, Emanuel, Sapo, toda a comunidade Canção Nova no Brasil e no mundo afora. Vamos até de foguete. Vamos até de foguete. E tem novidade, que o nosso diretor já recebeu a informação aqui, que tem frete grátis, não é isso? Na loja virtual. Então vamos lá, eu vou visitar junto com você. Nas compras, acima de R$ 79,90 para a Sui Sudeste, Val. Para a Sui Sudeste. Atenção ao pessoal do Sui Sudeste. E nas compras, acima de R$ 129,90 para as demais regiões do Brasil. Então aproveite. Olha, faz uma diferença grande o frete, gente. Fala a verdade. Mas olha só o bacana, porque soma essas duas realidades. Na tela já está ali, 72 horas pela evangelização. Significa 15% de desconto na loja toda. Inteira? Inteira. Então você vai ter desconto, mais frete grátis. Olha que Padre Bruno. Gente, agora... Olha, que bonito. Pode ser bonito assim. Agora vai vendido. Vai engravatar. Padre Bruno está na tela, gente. É a nossa cruz, é a nossa cruz aí, ó. Já está aí. O Padre Bruno, ele está mostrando o que ele mostrou ontem, né? E eu fiquei feliz que eu ganhei uma. Vou tirar minhas fotos também agora com essa cruz. Mostra aí, Padre. É a cruz de Fraynos do Mal, que nós estamos aí rezando. Pedindo essa graça. Ela tem a medalha de São Bento e tem a medalha milagrosa, né? A presença da Virgem Maria, porque quanto mais sou de Maria, mais sou de Jesus. E atrás a escrita, né? Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Então, nós vamos estar aí ao decorrer desse tempo rezando e clamando mesmo essa graça. Que a cruz sagrada seja sempre a nossa luz. Peça agora mesmo, na nossa loja virtual. Entre em contato nas nossas lojas, que você vai ter essa cruz bela. Muita gente me pergunta, quando a gente posta uma foto da cruz, tem na loja? Tem na loja? Agora tem na loja. Então, como é que é o nome da cruz? É a cruz Livrános do Mal. Pelo amor de Deus, não vai falar a cruz do Padre Bruno, não. Não é a cruz do Padre Bruno. A cruz do Padre Bruno é maior do que essa, né? É a cruz Livrános do Mal. Jesus. Eu quero dizer que essa cruz foi uma inspiração mesmo, porque eu já uso. Há mais de 10 anos. Sim. Celebro com a cruz na mão. Existe todo um histórico. Já falei isso em várias pregações. E muita gente pedia a cruz que a gente... Só que eu trouxe ela da Terra Santa. Então, para usar, trazer da Terra Santa é um desafio. Então, minha irmã Alexandra me ajudou, a gente pensou. E aí fizemos todo esse grande, né? E ela tem o mesmo tamanho. Mostra o encate para o pessoal. Isso que eu achei também muito bacana. Aqui tem a própria oração de São Bento, a oração da Medália Milagrosa e a oração que nós preparamos para rezar. Inclusive, ontem, no Sorrindo para a Vida, eu rezei a oração e nós vamos estar rezando ela, nos preparando para a Semana Maior, que é a Semana Santa, o Tríduo Pascal, viver as funções litúrgicas da Sexta-feira Santa. Eu estarei vivendo esse momento com você às 15 horas no Santuário do Pai das Misericórdias, que é a Sexta-feira da Paixão. Então, a cruz realmente é sinal de vitória. Vamos estar rezando. Cristão, tem que ter os sinais, né? Tem que ter os sinais visíveis. Aproveite, então, depois você manda os fotinhos. Se já adquiriu, manda aí um print dos seus pedidos. Corre lá, loja.cancionnova.com, para que você adquira os materiais de evangelização. R$ 79,90, Sul e Sudeste. R$ 129,90, as demais regiões do Brasil. Confira lá os nossos descontos, porque tem promoção para você. Quero abraçar todo mundo que está rezando. Envie seu pedido de oração. Envie o seu testemunho. Quero abraçar, porque tem pelo menos uns 50 e-mails para começar. Isso aqui, desde que a gente começou o programa, tá? De pessoas enviando comprovante do Pix. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Vamos ver até o final do programa quanto a gente consegue levantar só aqui no Sorrindo para a Vida. Pode ser? Então, vá lá. Pix.doação.com.br Arroba.cancionnova.com. Pegue seu smartphone. Quem está acompanhando agora, tem o aplicativo aí do seu banco, não tem valor estipulado. O importante é que todos nós podemos ajudar. Será que vale a pena ajudar a Canção Lava? Ai, Paula, vale. Já vou contar um testemunho para dizer o quanto vale. Mas eu quero mostrar. A Isabelle, ela tem 11 meses, está completando hoje. Olha que fofurice, gente. 11 meses hoje. Está com o bode do nome de Jesus na cor vermelha. Olha só. Atenção, mamães e papais, hein? Está com 15% de desconto. E aqui, a Paula tirou. Eu quero mostrar ela com o irmãozinho. Ah, gente. Ele tem a camiseta do nome de Jesus. Lindo. Todo o promovido, irmão mais velho, protetor ali, ó. Segurando a irmãzinha. Um beijo para todos. Confira lá, loja.cancionnova.com. Esses e outros materiais de evangelização. Mas a Paula estava dizendo de se vale a pena, não é? Contribuir com a Canção Nova. E eu vou dizer para vocês, um testemunho curto para contar agora. A gente já vai rezar, vamos ouvir a palavra de Deus. Mas para você entender que esta palavra transforma vidas. Talvez a sua vida tenha sido transformada a partir desta evangelização que acontece aqui na Canção Nova. Olha só. Ela diz assim, querida Val, venho fazer um breve testemunho da Canção Nova na minha vida. E o que a Canção Nova trouxe de vida nova e de libertação para mim. Gostaria que você não me identificasse. Durante muitos anos, eu fiz mau uso do dinheiro. Na verdade, eu fui uma má administradora. Comecei meu primeiro emprego aos 19 anos. E fiquei lá 8 anos. Mas Val, você não faz noção da burrice que eu fiz. Eu acumulei tanta dívida. Calotiei as pessoas que me dói até hoje. Me dói muito. Fiquei com o nome sujo. Mas certa vez, o Márcio Mendes falou que a verdade é Jesus. E que Jesus liberta. E que se a gente pedir a libertação, ele liberta a gente de todo o mal. E naquele momento, Val, eu disse, eu quero esta libertação. E eu fui liberta. Val, eu estou desempregada há 5 anos. Hoje eu vivo, inclusive, de uma nova profissão. Eu tive que aprender. Eu fui de professora a costureira. Hoje eu faço pequenos consertos de roupa. Mas, Val, a libertação aconteceu. Estou quitando pouco a pouco todas as dívidas. Deus endireitou a minha mente. Já tirei o meu nome da restrição. Estou corrigindo tudo o que eu fiz. Mesmo assim, Val, com a situação financeira mais reduzida, Eu me comprometi a ser sócia pelo débito automático. Eu e minhas filhas. A gente contribui com pouco, viu, Val? A gente dá o valor de 50 reais. Mas é com muita luta. Eu deixo esse valor lá na conta Para ajudar essa obra Que me dá uma nova oportunidade de viver. A canção nova me deu a oportunidade de viver uma vida honesta e digna. Uma vida de filha de Deus. E ela disse, obrigada. Deus abençoe a todos vocês. E ela disse o quê, Padre Bruno? É por isso que eu ajudo a canção nova. E ela disse, pouco não. É muito. Não é pouco não. É isso que eu ia falar. Um coração sincero. Um coração honesto. Não tem como mensurar o valor da tua paciência. Mas sabe qual a maior felicidade de ouvir esse testemunho? De ver que Deus está mudando a vida dela, né? Ela está aceitando que Deus mude. Foi organizando a vida, a vida financeira. Deus abençoe. Isso vale. É o que vale a canção nova, né? Esse trabalho de evangelização. Porque onde Deus chega, Val, onde o evangelho chega, as coisas vão se organizando, vão entrando no trilho, né? E é isso que é a nossa missão. Olha só, hoje a frase do dia, Val, está na página 155 do nosso livro. Nós estamos vivendo, Emmanuel, a meditação para a quaresma desse livro, Amando a Jesus Cristo, dos escritos, né? De Santa Afonso Maria de Ligoro. Todo dia a gente recorda aqui, porque tem uma, a família do Sorrindo para a Vida está fazendo retiro com esse livro. Um livro, assim, atemporal, não só para quaresma, viu, gente? Presentão que nós estamos ganhando, ainda tem a disposição na nossa loja. Vigésimo nono dia, minha gente, página 155. Frase que vale para todo mundo refletir. Quem deseja perseverar na paz ininterrupta, deve tomar cuidado para nunca ceder ao mau humor. Atenção, pessoal mau humorado aí, de plantão, e todos nós, né? Quem deseja perseverar na paz, paz sem fim, ininterrupta, deve tomar cuidado para nunca ceder ao mau humor. Problemas sempre teremos, né, Emmanuel? Sempre. Mas quem tem Deus, tem a certeza da vitória. A vitória vem do Senhor. Então acredite, apeguemos-nos a Ele e vamos em frente, que as batalhas virão. Meus irmãos, clamemos o Espírito Santo, desejemos mergulhar nas profundezas, deixemos que a Palavra de Deus rege a nossa vida nesse dia, transforme e toque o nosso coração. Cantemos, abrindo o nosso coração para Deus. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobri suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar, quero mergulhar, quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. E descobri suas riquezas em meu coração. E descobri suas riquezas em meu coração. É tão lindo. É tão lindo. Tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. O verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ontem nós falamos, Jesus é a nossa esperança. Hoje nós vamos proclamar Jesus fonte de água viva. Antes de iniciarmos a nossa meditação, mais uma vez eu te convido a fixar os seus olhos à cruz de Cristo para fazermos essa oração. Eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pela autoridade dessa palavra vos peço, Senhor, renova em mim toda a força que emana da cruz. Pela força do teu nome, Jesus, pela força da cruz, pelo sangue derramado e pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Eu renuncio a todo o pecado. Eu renuncio ao medo, à inveja, à mentira e a tudo que causa desunião. Eu renuncio a Satanás e proclamo para o mundo ouvir, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Pela força deste madeiro, pela força da cruz, eu te peço, Senhor, dai-me a graça da perseverança, da fidelidade, da alegria e coragem de proclamar que a cruz é sinal de vitória em minha vida e na vida da minha família. Eu te peço, Senhor, a graça de anunciar que não estou sozinho, que pela força da cruz eu assuma a missão que me cabe. Não quero ser mais um neste mundo. Ajuda-me a fazer a diferença. Ajude-me a ser sal e luz e livra-me de todo o mal. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você pode pegar a palavra de Deus que está em Ezequiel, capítulo 47, dos versículos de 1 a 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. Hoje um dia dedicado, né, esse dia dedicado foi uma inspiração de ontem, você que está acompanhando hoje. Ontem estávamos há três dias do final do mês de março e veio uma inspiração para nós aqui na bancada de dedicarmos os três dias finais desse mês de março, mês de São José, à Trindade Santa. Então, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ontem foi um dia de nós pedirmos ao Pai e aí remetemos ao nosso Pai das misericórdias, que é Deus de toda a consolação. Inclusive, fui no santuário, rezei e peço desculpa, porque na hora que eu fui postar, eu achei que tinha postado. Fui atender uma pessoa, nesse atendimento ali demorei. Quando eu fui para casa, que fui fazer uma outra postagem, eu vi que não tinha sido gravado. Olha, foi uma falha do Padre Bruno, mas eu rezei. Até os irmãos do santuário disseram, Padre, você vai fazer alguma coisa aqui? Eu disse, vim, vim rezar. A gente não vai de santuário só para celebrar a missa, mas rezei para você. Hoje, um dia todo, pedindo a presença do Filho, na pessoa de Jesus, o Filho. Claro, nós vamos falar do Espírito Santo hoje e amanhã, porque falar de Jesus é falar do Espírito Santo de Deus, a Trindade Santa, mas hoje vamos pedir na pessoa de Jesus, todas as intenções. A gente fala o Projeto da Mialmas, que é a direção que o Senhor nos dá, mas no Projeto da Mialmas estão todos os sócios evangelizadores. No Projeto da Mialmas estão todos os pedidos, que são colocados nas nossas mídias sociais, que ligam para o Call Center. Então, quando fala assim, Projeto da Mialmas, não é só a porcentagem que nós falamos, é a totalidade da evangelização, que está você, meu irmão, você, minha irmã. Então, vamos pegar a Palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 47. A Fonte Prodigiosa do Templo Ele me fez voltar até a entrada do templo, e eu vi água vertendo por debaixo da soleira do templo, em direção leste, pois a fachada do templo estava voltada para o leste. A água corria do lado direito do templo ao sul do altar. Ele me fez sair pela porta norte e dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu em direção leste, com uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e me fez atravessar a água, que chegava até o tornozelo. Mediu outros 500 metros e me fez atravessar a água, que chegava até os joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez atravessar a água, chegava até a cintura. Mediu outros 500 metros e era um rio que eu não poderia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto, que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. E ele me disse, Viste, filho do homem? Depois me fez caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores de um e do outro lado do rio. E ele me disse, Estas águas correntes correm em direção ao distrito oriental, descem para Arabá e desembocam no mar, nas águas salgadas e elas são saneadas. Aonde quer que o rio chegue, todos os animais que se movem poderão viver. E haverá peixe em quantidade, pois ali desembocam as águas saneadoras. Haverá vida aonde quer que o rio chegue. Haverá pescadores parados à beira do mar, desde em Gadi até em Eglaim. Haverá um secadouro de redes. Quanto às espécies de peixe, haverá tão grande variedade de peixes como no mar do Mediterrâneo. Mas os seus alagados e lagunas não serão saneados, servirão de salinas. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados crescerá toda espécie de árvores frutíferas, cujas folhas não cairão e cujos frutos jamais terminarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que os banham saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas como remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito forte. Ele me fez voltar até a entrada do templo e viu a água vertendo por debaixo da soleira do templo, em direção leste. Pois a fachada do templo estava voltada para o leste. Meu irmão, minha irmã, povo amado de Deus, aqui o profeta Ezequiel narra a sua visão e conta que via um rio que nasce no altar do Senhor, dentro do templo. Se você continuar lendo o texto, perceberá que esse rio corre até o mar morto. E o outro grande milagre desse rio é que as suas águas transformam totalmente o mar morto, criando vida nesse ambiente. O mar morto também é chamado de mar de Arabá, visto que se encontra na depressão de Arabá, onde o rio Jordão e o mar morto se encontram. E uma das principais características desse mar é que ele é um depósito de sal. Isto é, o mar morto é um lugar que não tem saída e por isso acumula o sal de todas as águas que chegam até ele. E por ter tanto sal, não tem vida alguma neste ambiente. Quem vai à Terra Santa não é um lugar, como eu posso dizer, religioso, mas é um lugar histórico e nós, dentro da nossa peregrinação à Terra Santa, nós vamos no mar morto para o povo de Deus conhecer. É porque está ali na palavra, né? Quando eu digo não é um lugar histórico porque não é um local onde Jesus passou. Mas faz parte, né? E a gente... É interessante ver porque é um mar que não tem vida. Tanto é que a gente flutua. Lá o padre Bruno se sente uma maravilha. Magrinho, magrinho. Eu flutuo. Ave Maria. Ninguém pisa no chão. Você entra no mar morto e... Mas é um mar que não tem vida. E o profeta Ezequiel narra essa visão para trazer para nós a força do que Deus faz, do que a Trindade Santa faz em nossa vida. Por onde esse rio passar, tudo vai transformar. De acordo com a visão de Ezequiel, as águas que nascem do altar do Senhor correm em direção ao mar morto e modificam sua essência e natureza. Por onde a água passa. As águas que jorram de Deus eliminam todo o sal do mar morto. Essa metáfora, meus irmãos, explica exatamente o que acontece com as nossas vidas. Ontem nós falávamos Jesus, nossa esperança. Pode repetir comigo nessa manhã de quarta-feira. Jesus é a minha esperança. Jesus é a minha esperança. Vamos repetir mais uma vez. Jesus é a minha esperança. É isso mesmo. E dentro dessa certeza, eu posso dizer também com toda convicção. Jesus é a água viva que transforma, que faz nova. e aquilo que é morto da vida nova. Quando eu rezava, ontem mesmo, me preparando para o sorrinho para a vida, e ali já pedindo ao Senhor a direção, pedindo também para a minha vida, porque eu testemunho, meus irmãos, com toda a paz no coração, aquilo que nós estamos aqui meditando, aquilo que nós estamos pregando, é aquilo que nós também desejamos e queremos para a nossa vida. Por isso que eu disse ontem, repito hoje, vou falar amanhã, e quantas vezes aqui a permissão de Deus me conduzi. Isso aqui não é um programa de televisão. Sim, nós temos uma direção, nós temos uma programação a ser cumprida, temos a produção necessária, câmera, luz, ação, gravando no ar, aqui é assim, 30 segundos, 10 segundos, pá, no ar. Aí Paula entra, mas nós estamos aqui falando da palavra de Deus. E eu louvo muito ao Senhor, porque ainda ontem, vendo todo o movimentar de Deus sobre essa palavra, eu fui pensando em toda a evangelização da Canção Nova. Quando a gente fala, né, programa, né, o amor vencerá, palavra de Deus, sorrindo para a vida, palavra de Deus. Os nossos programas são norteados pela palavra de Deus, porque o nosso programa de vida, é a salvação. E quem é que salva? Jesus. Que é a esperança, que é fonte de água viva. Quando nós estamos no mundo, nós estamos como o mar morto, mortos com os nossos pecados. mas quando nós decidimos por Jesus, o fluido Espírito Santo nas nossas vidas, nos transforma, santifica e nos dá vida nova. Água pura. Assim como essa água, né, e é tão bom beber água, né, gente? Eu acordo, já vou, eu já disse isso uma vez aqui, né, o padre Bruno não pode chegar no espelho e falar assim, Deus te abençoe, né? Eu não posso me abençoar, Deus te abençoe. Minha missão é abençoar os outros. Mas eu posso abençoar a água que eu tomo. Então eu não bebo um copinho de água sem eu abençoar. Eu sou besta, olha, água benta. Água benta, fonte de cura e libertação. Como é bom a água, água viva. Imagina como é importante para a nossa vida a água pura que jorra do templo, que é o próprio Jesus. Águas cristalinas, música antiga, que jorra, água pura. À medida que nós buscamos ao Senhor, seremos purificados de toda injustiça e de todo pecado. Jesus, fonte de água viva, é aquele que nos justifica, purifica e transforma. por isso que nós dizemos ontem que Ele é a nossa esperança. E hoje nós estamos afirmando que diante dessa certeza que Ele é a nossa esperança, nós estamos proclamando que Ele é esta água que faz nova e do mar morto faz vida acontecer. acontecer. Aqui nós percebemos que Deus atua de duas maneiras. A primeira maneira que Deus atua, Deus elimina o pecado e uma vez eliminando o pecado, nos purificando, Deus nos santifica, porque é Ele que nos santifica. É Ele que nos dá a santificação. Sim, o que cabe a nós vamos fazer. Aquilo que cabe a nós é missão nossa. a busca de santidade da vida da Valdênia, ela que tem que cuidar. A vida de santidade de família na casa do Emmanuel, Ele cuida da dele, a Gabi tem que cuidar da dela, os dois hoje cuidam das duas crianças, mas vai chegar um momento que elas que vão ter cada um por si. Mas o cuidar é pessoal, mas o Senhor nos elimina do pecado, quando a gente toma a decisão, né? Essa palavra do aceitar Jesus, não podemos ter medo de dizer isso, não é? Eu aceito o Senhor Jesus diariamente, hoje, 30 de março de 2022, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu disse ontem, quando eu fiz essa oração, fiz questão de colocar isso em evidência, em caixa alta. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Neste tempo que temos vivido, tempos difíceis, essa precisa ser a maior proclamação. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, que transforma. Jesus nos exorta a sermos santos. E aí a gente pega várias palavras de Deus, várias passagens, em Mateus capítulo 5, versículo 48, diz isso, Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Tudo isso porque Jesus quer nos entregar todas as suas virtudes. Ontem o Peter falava, né, virtudes e vícios, na hora que ele ministrava ali a canção, que nós precisamos pedir a graça das virtudes, de sermos homens e mulheres virtuosas, cheios de virtude. Meu irmão, o exemplo dessa visão que Ezequiel nos traz nessa palavra, nos ensina exatamente isso. assim como Deus faz o mamorto viver curando as suas águas, o mesmo acontece com nossas vidas também. Se nós dermos o passo, seremos curados por Deus. Quando lemos o versículo que foi proclamado, né, de 8 a 12, o capítulo, do capítulo 47 de Ezequiel, vemos o mamorto passa a ter vida. Eu volto a dizer, o mamorto não tem vida nenhuma, não tem um peixe, não tem uma planta, não tem nada. O que é que no mamorto tem? Lama. Então o profeta, ele traz essa visão pra mostrar que a água que jorra do templo transforma. E diz a palavra que por onde a água passa, tudo vai transformar. E árvores passam a dar frutos, ou seja, uma árvore pra dar fruto precisa ter o quê? Vida. Então essa água realmente, ela transforma Jesus, essa fonte de água viva. Mas a visão não para por aí. O profeta nos convida e ele faz um convite mesmo de ir para fora dos muros da cidade de Jerusalém para ver o rio correr. E à medida que o profeta anda fora da cidade, é tomada uma medida e depois um breve relatório sobre a profundidade desse rio que corre no trono de Deus. Então vejamos, no versículo 3 fala assim, tenho que usar óculos, viu gente? Quando o homem saiu em direção leste com uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez atravessar a água que chegava nos tornozelos. Chegou aonde a água? Tornozelo. Mediu outros 500 metros e me fez atravessar a água que chegava até os joelhos. Então você sabe, tornozelo, joelho, tá subindo, né? Mediu mais 500 metros e me fez atravessar a água que chegava até a cintura. Dependendo da altura, um já tava afogado, né? Pelo tamanhinho, mas tava na cintura. Mediu outros 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar a não ser anado. Aí quando eu rezava eu me vinha, né? Tornozelo, joelho, cintura. Foi subindo, né? Gradativamente. Toda vez que o homem, e é bom entender, quem é esse homem, padre? É o anjo de Deus. Quando eu escuto assim, o homem, que homem é esse? A visão profética é o anjo de Deus, foi o anjo de Deus, enviado de Deus, dentro dessa bênção que Ezequiel trouxe pra nós. Então, quando ele mede os 500 metros, o Senhor está nos fazendo um convite pra caminhar. A camisa tá escrita o quê? É proibido estacionar. Gente, se tem uma coisa que, olha, eu peço a nosso Senhor que nunca eu perca é esse... Acessibilidade. É. Olha, isso não é mérito não, é graça de Deus. Mas quando eu vivo sapo com a camisa, nem sabia que ele tinha falado pra Emanuel pra também vir com a camisa. Vocês falaram pra vir junto, foi? Não falaram, não. Olha pra ele. Não, não. De repente, Emanuel chega com a mesma camisa e ali escrito é proibido estacionar. E aí eu lembrava, epa, bendito, escreveu isso lá. O Senhor nos convida para caminhar. Ou seja, se é preciso caminhar eu não posso estacionar. Ele nos faz um convite para caminhar com Ele, para andar em Sua presença. Esse é o significado dessa medida. O convite para nós caminharmos com Deus. Ao aceitarmos nosso Senhor Jesus Cristo água viva, ao aceitarmos Ele como Salvador de nossas vidas, nós estamos aceitando esse convite e recebemos o refrigério do Espírito Santo. Amanhã, quinta-feira de adoração, último dia do mês, nós vamos clamar a presença do Espírito Santo, vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo aqui no Sorrindo para a Vida, porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus e a palavra hoje está nos dando um norte, uma direção. Quando o homem mede 500 metros, o Senhor está fazendo o quê? Um convite. Aí, a aceitação é sua. Ao aceitarmos mais esse convite, recebemos o refrigério do Espírito Santo saindo do tornozelo e indo até o joelho. A gente não aceitou mais um pouco, aí já saiu do tornozelo, foi para o joelho. Mas Deus quer muito mais do que isso, então nos faz um outro convite. Aí mediu mais 500 metros e fez passar pelas águas que chegava à cintura. Tornozelo, joelho, cintura. Está subindo. O Senhor deseja que cada um de nós possa viver guiados pela lei do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do poder, para que o Senhor possa nos usar cada vez mais e transformar aquilo que estava morto. Então, quando as águas já estão batendo na nossa cintura, Deus tem mais ainda para nos oferecer. O Senhor quer nos ver navegando, no oceano do Espírito. O Senhor deseja que nos entreguemos de tal maneira, de uma maneira tão profunda, que nós possamos nadar. A palavra diz, mediu outros 500 metros e era um rio que não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto, que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado, a não ser nadando. meus irmãos, Jesus que é fonte de água viva, o Senhor quer nos fazer navegar neste oceano. O Senhor deseja que nos entregamos de tal maneira que nademos no rio do Espírito. Viver em Cristo é viver a plenitude do Espírito. E esse é o convite para cada um de nós. E aí, quando eu me deparava com essa palavra, quando eu via toda essa analogia, tornozelo, joelho, cintura, mergulhar, me lembrei muito. E aí, quando o padre fala de Cuiabá e Gravatá, hoje, estando dentro do conselho da comunidade, eu falo sempre nas reuniões de conselho, de Cuiabá e Gravatá vocês vão ter que aguentar, porque eu tenho que falar sempre, porque a experiência é viva. Eu não falo daquilo do faz de conta, é o que eu vivi. Então, em 2009, eu saí de Cachoeira Paulista, fui remanejado para a missão de Cuiabá. Eu morava na missão de Queluz, era padre na formação de Queluz, fiquei pouco tempo lá, na casa de formação, e fui remanejado, é a linguagem nossa de transferência, que todos os missionários vivem, esse momento de transferência, mudança de um lugar para o outro. Tem uns que permanecem mais tempo, outros não, mas é a dinâmica da evangelização. E ali, eu fui para a missão de Cuiabá. E eu fui de carro, o Kennedy, hoje casado com a Gisele, que é da Rádio Canção Nova, o Kennedy, que trabalha no nosso áudio aqui, irmão de comunidade, morava em Queluz, e o conselho falou, olha, você veja dois, três jovens para ir com você, duas moças, um rapaz, e vocês vão para a missão de Cuiabá. Isso é ótimo. Pensei no Kennedy, prepara a roupa, vamos viajar, vamos embora para Queluz, para Cuiabá, e fomos de carro. Foi uma viagem maravilhosa, ali no carro, dirigindo, rezando. no meio do caminho, parei assim, e vi umas duas experiências, primeiro, sentindo o coração de parar um pouco antes numa cidade. Eu disse, Kennedy, vamos parar, estou um pouco cansado, Kennedy, na época, não dirigia muito ainda, tal, paramos, paramos, tiramos a nossa mochila, fomos descansar, aí, de repente, uma reportagem, mostra que uma ponte, logo a frente tinha caído, e a gente parou um tempinho antes, foi uma coisa assim, eu disse, meu Deus do céu, foi um sinal, tanto é que nós tivemos que fazer um desvio, de mais ou menos uns 50 minutos, porque a pontinha caída, tal, eu já fiquei naquela, né? Aí nós rezamos, jantamos, acordamos cedo no outro dia, seguimos estrada, fizemos a mudança de percurso normal, e aí me veio assim, o Senhor colocando no meu coração, é preciso sair da superfície, é preciso que todos possam mergulhar nas profundezas, e aí me veio assim, o próprio Senhor colocando, todas as vezes que essa canção for meditada, milagres acontecerão na missão de Cuiabá, e aí eu comecei, quero mergulhar nas profundezas, chegando no Mato Grosso, me veio a primeira inspiração da campanha, que foi a quebra das muralhas, e ao decorrer dos sete anos que eu fiquei na missão, todas as missas, as campanhas de oração, eu rezava, eu rezava e cantava, quero mergulhar nas profundezas, entramos em 2010, começamos a quebra das muralhas, mais ou menos em outubro, já fazendo uma outra campanha de oração, o trídeo de oração, uma chave de Davi, Valdênia lembra bem dessa campanha, a Luzia Santiago me fala, me liga e fala, meu filho, você já viu um documento que tem do Padre Jonas, numa visita canônica aí na missão de Cuiabá, eu disse, não, não tenho esse documento, a Luzia mandou pra mim, 2003, tá aqui escrito, Padre Jonas fez uma visita e no documento o Padre Jonas fala, que é tempo de mergulhar nas profundezas, ele fala da chave de Davi, aquele que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, e eu fui vendo toda a direção que o fundador já tinha dado lá em 2003, 2003 eu estava saindo de Lavrinhas e indo pra Palmas, pra fazer teologia, ou seja, acalmou meu coração pra mostrar que não era vontade minha, era vontade de Deus, é Ele que conduz, e ali as campanhas foram acontecendo, me lembro que fiz a campanha dos sete mergulhos de Namã, tem tudo anotadinho, a de Blu não é organizado, minha filha, tudo anotadinho, mata a cobra e macho o pau, aqui ó, tudo guardadinho, fiz o primeiro livro, os sete mergulhos de Namã, e o que eu estou te falando, quando nós temos a pessoa de Jesus em nossa vida, mesmo com as nossas limitações, mesmo com os nossos pecados, mesmo com a nossa fraqueza, a palavra se cumpre, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, eu estou dizendo pra você, que se a tua vida hoje, está como um mar morto, porque existe muita gente com vida e sem vida, existe, muitas vezes na nossa vida, nós estamos com vida e sem vida, é uma, é meio difícil de entender, né? Mas é, hoje, o Senhor está dizendo pra mim, Padre Bruno e pra você, eu posso renovar todas as coisas, basta mergulhar, deixa o rio passar e tudo vai transformar, há muita gente que está como essas águas do rio, batendo só no tornozelo, porque tem uma mochila pra carregar, mas o convite de Deus é para nadar no oceano do Espírito e para isso não podemos carregar nenhuma sacola conosco, temos que navegar neste oceano do Espírito, é preciso deixar tudo para trás e tudo é tudo, não é mais ou menos, quando eu entrei na Canção Nova, eu tenho uma alegria de dizer, eu deixei tudo, nós deixamos tudo, se depois eu vim ter um telefone, se depois eu vim ter um carro, se depois eu vim andar de avião, se depois eu fui pelo mundo afora, foi porque eu deixei tudo pelo tudo, dia 1º de maio, Manuel falou dos 27 anos da missão, vou estar em gravatar, dia 1º quem celebra a missa sou eu, às 15 horas da tarde, no nosso acampamento, celebrando a história, uma história de fé, e eu faço parte dessa história, são 27 anos, eu tenho 22 anos, foi os 5 anos de Rádio Canção Nova, e naquele momento quando eu disse que eu tinha tudo e não tinha nada, porque eu fui ali para rezar para a minha campanha, era candidato a vereador, padre Jonas no meio daquele povo todo profetizou, levantei, disse o meu sim e saí decidido de gravatar Pernambuco até João Pessoa na Paraíba, que política não seria mais, que eu seria padre, e graças a Deus, pela graça, porque aguentar até hoje é pela graça de Deus, não é a nossa força não, é a graça de Deus, porque por onde Jesus passa, tudo transforma e faz nova todas as coisas, estou já encerrando, mas quero deixar para você uma sequência de fé, de impedimento, Jesus é a nossa esperança, Jesus é a água viva, que jorra do trono de Deus, e Ele quer transformar, meus irmãos, minhas irmãs, viver no Espírito e já estou dando a deixa para amanhã, por isso amanhã eu quero fazer um pedido para toda a família Canção Nova, você vai participar do Sorrindo para a Vida amanhã com um copo de água, com uma jarra de água, com um garrafão de 20 litros, com uma caixa d'água, com a piscina, com o que você quiser, o Padre vai abençoar amanhã essas águas, você vai abençoar, você vai beber essa água benta, a água benta, fonte de cura e libertação, e nós vamos pedir a graça pela ação do Espírito e sermos realmente transformados, estamos às vésperas da Semana Maior, a quaresma está passando, ei, os 40 dias já foram, não são mais 40, já estamos hoje há 27 dias ou 28 hoje? peraí, 28 ou 29, 29 dias da nossa quaresma, é isso mesmo, que começou dia 2 de Março, daqui a alguns dias é a Semana Maior, é o Trí do Pascal, nós temos que mergulhar com a paixão do Senhor, para quê? Com Cristo morrer e com Ele ressuscitar, vida nova acontecer, não esqueça, Jesus, nossa esperança, Jesus, nossa fonte de água viva, vamos rezar isso, vamos pedir essa graça, vamos clamar, Jesus, o Senhor que é fonte de água viva, vem transformar todas as coisas em cada um de nós, aquilo que está morto, nós pedimos vida, vida nova, em abundância, oremos meus irmãos, peçamos a graça do Senhor sobre nós nesse dia, você que está em casa, confia meu irmão, confia meu irmão, nós te pedimos Senhor Jesus, guia-nos às águas mais profundas nesta manhã, guia-nos Senhor desse, dessa inércia Senhor, desse cansaço, dessa paralisação, leva-nos Senhor a adentrar sem receio, a adentrar sem receio Senhor, permitindo-nos sermos conduzidos pelo teu Espírito, nós queremos mergulhar nas profundezas, o Senhor ouviu muito bem aquilo que o Padre proclamou e eu tomo posse de que hoje aqui se realiza, aquilo que Deus colocou no coração dele, quando essa música é ministrada, milagres acontecem, nós queremos que milagres aconteçam nessa hora, de forma especial, você que está sem vida, como um mar morto, retome a vida, seus sonhos, sua alegria, seu entusiasmo, seu amor pelas pessoas, a sua esperança de vida, retome também aquilo que estava paralisado, estagnado, que possa progredir a partir de hoje pela força de nosso Senhor Jesus Cristo, fonte de água viva. Cantemos juntos. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobri suas riquezas em meu coração e descobri suas riquezas em meu coração proclama isso, canção nova e descobri suas riquezas e descobri suas riquezas em meu coração é tão lindo é tão simples brisa leve e tão suave e doce Espírito Santo de Deus Tão suave e brisa leve Tão suave e brisa leve e doce Espírito Santo de Deus Santo de Deus Eu quero te convidar já agora o Senhor coloca no meu coração eu não vou deixar nem pra amanhã vai ser agora pega um copo de água mesmo me vê muito forte que o Padre Jonas não deixa nada pra amanhã é o agora e eu quero pedir que o Senhor possa abençoar esta água que você possa beber esta água abençoada esta água viva possa adentrar e fazer nova todas as coisas Pai amado em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu vos peço abençoa esta água fonte de cura e libertação que todos que beberem desta água em cada lugar que for aspedido seja de grande libertação Senhor abençoa Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém e a imagem que o Senhor me dá primeiro foi que muitas pessoas estão acumulando coisas eu não sei o que significa isso na sua vida primeiro a imagem foi assim de vários sacos de arroz parecia depois vários sapatos várias coisas acumuladas a palavra que Deus me dava era repartir pra algumas pessoas isso é muito claro né você tem muito e você pode repartir mas também Deus colocava no meu coração que pra muitos a vida está muito cheia muito acumulada de coisas desnecessárias então a palavra de Deus foi vida nova o padre Bruno proclamou a palavra pra nós de que nós devemos ir pras águas mais profundas aceite Jesus veio no meu coração isso você que hoje acompanhando sorrindo pra vida acompanhando essa oração tomou a decisão de eu não posso ficar do mesmo jeito que eu estava e eu proclamo agora porque o Senhor é o Senhor dos milagres o nosso Deus é o Deus das misericórdias ele chega até você na realidade em que você se encontra acredite tome posse desse tempo novo você que aceitou Jesus e você que ouvindo agora essa palavra sente o desejo assim foi ouvindo o padre eu quero ter esse desejo eu quero ter essa vida essa vida de transformação o Senhor tem vida nova pra você e pra mim e do mesmo jeito que eu coloquei aqui no meu caderno Jesus eu te aceito como meu Senhor diga isso Senhor eu te aceito como meu Senhor tu és o Senhor da minha casa da minha vida você que tem vivido uma confusão aí interior nos pensamentos pensamentos cheios pesados permite o Senhor curar você ele tem vida nova pra você nesse tempo você que tem vivido desesperado pelas situações que te sufocaram a tempestade chegou chegou aí na sua casa o tsunami dos problemas chegaram e você não vê saída perceba agora a ação de Deus que te mostra caminho a seguir vida nova vida de igreja sim você que tinha preconceitos contra a igreja você ouviu muita coisa errada o Senhor me dá clareza agora de que você precisa voltar você já era de uma família que te ensinou a fé católica mas o mundo de hoje as coisas que vão dando assim prioridades para as coisas passageiras agora o Senhor te convida a voltar eu não sei como você vai voltar mas cada um sabe o que precisa fazer para virar a sua história voltar para a igreja procurar um padre procurar uma uma pastoral para servir no meu livro Esperança Cadê Você eu lembro que eu ouvi o testemunho de várias mulheres e uma mulher de famílias abastadas sabe gente elas estavam com tantos problemas mas interessante elas criaram um grupo e pararam de pensar nos seus problemas nas suas vidas sabe o que elas fazem elas pagam plano de saúde para crianças compram cadeira de roda interessante você que começa a servir começa a ter menos tempo a pensar nos seus problemas pessoais claro você vai cuidar da sua vida com responsabilidade mas você vai ter muito mais tempo para servir repartir a palavra é essa repartir quanto mais você repartir mais graça vai receber com certeza o que a gente plantar Val nós vamos semear o que nós semearmos nós vamos colher exatamente e enquanto você rezava sentia no meu coração que nosso senhor ele está curando uma pessoa que pedia a Deus a graça de uma limpeza na corrente sanguínea amém e você pedia a Jesus que limpasse o seu sangue Jesus ouviu a sua oração amém e uma pessoa também que quando o padre pediu para correr e pegar o copo de água você se lembrou de uma ferida que você tinha que não fechava então além de tomar você que derramou essa água benta nessa ferida é o próprio senhor que está dizendo que ele é o Deus da cura essa palavra se cumpriu meus irmãos amém Jesus como posso onde esta água chegar tudo vai se transformar bendito seja Deus porque ele derrama essa água viva sobre todos nós sobre todos os lares sobre as cidades era esse o sentimento que me vinha ao coração do poder de Deus sendo emanado e Deus com tanto amor e generosidade nos dando aquilo que nos é necessário hoje vamos caminhar vamos colocar aí essa palavra que Deus nos deu é proibido estacionar e quem nos conduz é Jesus ele que está aí nesse fusquinho ou seja tornozelo joelho cintura todo 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 de Deus vamos em frente eu vou mostrar fotinhos mas eu quero começar mostrando que eu recebi uma cartinha aqui da Yasmin e ninguém fica de fora mesmo tá minha gente do projeto da Amy Almas porque a Yasmin ela tinha 10 reais vocês acreditam que ela doou 10 reais pro projeto da Amy Almas tá aqui o comprovante dela e ela deixou aqui com a letrinha dela esse é o dinheiro que eu tinha pra ajudar o projeto da Amy Almas Yasmin um beijo pra você para tudo né gente para tudo porque é o seguinte Val todos os sócios da Canção Nova mantém essa evangelização pras crianças vai pra casa de cada sócio Kids a revistinha com todo o material de evangelização pra gente evangelizar nossas crianças desde pequenininho porque aquilo que semearmos vamos colher exato olha gente eu tenho colhido cada bênção de Deus na minha vida na vida das minhas filhas ao seu tempo e cada uma ao seu tempo mas minha mãe sempre me ensinou semeia e o sócio da Canção Nova que mantém você vê essa aí sócia Kids é a Yasmin olha lá Paula porque a gente tem o site também tem o site tem sua revista não eu chamo de ministério sabe é um departamento mas como o padre Bruno diz o programa é um grupo de oração o departamento infantil juvenil eu chamo de um ministério são missionários são colaboradores que tem esse dom de pegar a evangelização e traduzir para as crianças então confira kids.cancionova.com associa suas crianças seu sobrinho seu neto seu filho porque depois vai dar esse fruto igual a Yasmin eu vou começar porque ela colocou aqui tem um desenho dela é assim eu a Paula o Marcio e ela colocou aqui o Cassiano a gente está espremido numa página mas o sapo está reinando nessa página ah olha lá o sapo tinha o sapo tinha o sapo mas está bonitinho meu Deus olha aqui está até parecido não está parecido eu também achei parecido mostra, mostra a gente agora eu vou mostrar olha gente olha o que o senhor vai dizer olha o cabelão que ela fez em tuba olha só meu cabelo então quem está aí na foto eu vou deixa eu começar aqui eu Paula Tio Márcio peraí cadê é Paula o Márcio e ela colocou aqui no cantinho o Cassiano cara do Márcio gente é da rodinha olha Cassiano Cassiano o Márcio e o sapo ela acertou certinho eu achei bonita mas você vê que ela põe esse coraçãozinho pra nós duas não mas o padre eu queria dizer que não é só coração não a gente está falando que hoje é o dia dedicado a Jesus ela colocou na camiseta de todo mundo o nome de Jesus está vendo todo mundo está aqui com a camiseta botou no coração no vestuário que a Yasmin desenhou aqui pra nós obrigada Yasmin pelo carinho estamos todos com o nome de Jesus Tio Márcio um beijo e ela inclusive a mamãe deixou aqui ela é sócia kids como a Paula falou e deu essa orientação né para os papais para falar um pouco mais dessa nossa evangelização ela dizia assim que ela foi uma criança bem doentinha tinha bronquite várias outras realidades mas o papai e a mamãe acompanhando a programação da canção nova fez com que ela experimentasse a cura ela falou hoje eu estou super saudável e eu quero mostrar essa família linda que está aqui também com o vestuário canção nova inclusive padre Bruno tem um leão ali padre Bruno na camiseta padre Bruno que camiseta é essa? o ímpio foge mas os justos são corajosos como leão quanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer haverá esperança de vencer camiseta do nome de Jesus de São Miguel de São José família linda mas eles fizeram na verdade ai não consigo passar aqui minha gente não me perguntaram esse dia o que tinha a ver o leão com Jesus ai fizeram a pergunta eu falei meu filho de que zoológico você veio padre não vamos aqui no nome de Jesus o nome de Jesus na cor azul a família tem aqui olha só selfie bonita no bosque olha que coisa mais linda um beijo para a família canção nova que estão aqui com o vestuário aproveitando a gente repete mais uma vez Paula porque tem promoção na loja nossa corre lá gente e tem frete grátis é isso mesmo Paula Guimarães é isso mesmo você acesse aí loja escreve igual eu estou escrevendo aqui no celular loja ponto canção nova ponto vamos esperar a Paula falar e digitar nossa senhora Paula estou rápida já entrei juntos somos mais também mas as vezes eu faço aqui para dar tempo também do diretor colocar lá você está me entendendo entendi tem esse esquema aqui o diretor fica esperto que a Paula é mais esperta nas compras acima de R$ 79,90 então aproveita eu sei que muitas pessoas aproveitam esses dias para conseguir comprar o que gostaria de dar de presente sonham em ter e são materiais que realmente podem transformar a vida daqueles que você ama é produto de evangelização gente as vezes um cartão numa loja qualquer custa mais caro que uma bíblia olha só o disparate mais caro que um livro que vai poder mudar a vida de alguém então vamos escolher o que a gente faz com aquilo que a gente tem em pouco loja.cancionnova.com frete grátis 79,90 região sul e sudeste as demais regiões do nosso país a partir de 129,90 isso convida seus amigos seus parentes ei vamos comprar uma camiseta na Canção Nova cada um pega um produto material de evangelização vai dar aí o valor e o frete chega gratuitamente fora os 15% da loja toda exatamente loja toda com 15% olha só que bacana qualquer material quando você vê esse verdinho aí da loja tá vendo tem promoção que tem desconto vou mostrar mais essa família linda vou contar testemunho da graça de Deus e já aproveito para agradecer porque eu vim aqui gente quanto o povo de Deus fazendo de pics né quanta gente bonita glória a Deus mas mostra aqui por gentileza senhor diretor essa família ah não primeiro essas fofurices quem são aqui titia numa paisagem linda ó tudo bonita com a camiseta minha família está protegida pelo sangue de Jesus essa camiseta também gente quem são eles fala muito já conta aqui só vou esperar tirar da tela você consegue ler é é a Nath e ela diz assim Val minha família contribui adquirindo os materiais de evangelização é a Jane também está aqui né o marido é o Emerson a filha é Ana Clara e o filhão é o Atos um beijo para todos eles obrigada por estarem aqui juntinho conosco ajudando a Canção Nova na missão de evangelizar mas Gabriela Cristina Dora José Valéria Ileni Dina Raimundo entre tantos tipo a Lucimar também está aí ajudando a gente né Lucimar um beijo para você a Jane de Catu na Bahia também falou Val estou aqui ajudando a Canção Nova recebi vários comprovantes de Pix muitíssimo obrigada porque você ajuda a Canção Nova na evangelização e aí eu trago testemunho para você uma pessoa disse assim Val acabei de ouvir o Padre Bruno pregando para nós falando da graça de Deus eu gostaria de testemunhar a graça de Deus na minha vida eu moro em Itaipuaçu há dois anos eu me encontrava numa depressão profunda 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 mesmo e aí eu liguei a TV estava acontecendo sorrindo para a vida e quem estava pregando Val era o Padre Bruno ele pregava e no final da pregação ele disse assim que naquele dia uma mulher seria liberta e era uma libertação de depressão da qual ela se encontrava e que ela iria encontrar força na cruz de Jesus Val eu tomei posse da palavra de Deus da pregação e do que o Padre Bruno disse e de fato Jesus me libertou desde então eu comecei a ter uma vida totalmente livre estou livre e bem emocionalmente daquele dia como ela falou há dois anos atrás até hoje e eu louvo a Deus por esse servo abençoado esse filho de Deus que é o Padre Bruno e louvo a Deus por toda a canção nova é por isso que eu continuo e com a graça de Deus ajudarei sempre a canção nova porque eu fui liberta graças a esta evangelização um abraço para essa nossa amiga que deixou aqui para nós esse testemunho Deus abençoe você mas não para nisso não viu Paula tem aqui a Maria Elizabeth ela diz assim Val tenho tanta coisa para testemunhar eu não sei por onde começar mas vou ser breve nas minhas palavras minha vida estava toda fora do eixo eu estava vivendo no pecado acompanhada de pessoas que só me levavam para o fundo do poço mas eu quero falar de que o Padre também disse de uma família que estava sendo restaurada e o Padre Bruno já tinha feito essa profecia e essa proclamação na minha vida há tempos atrás e quero dizer que a graça aconteceu na minha vida meus pais sempre brigavam muito eram desentendimentos raiva traição minha mãe tem depressão meu pai também tomava medicamentos controlados e nós nem sabíamos o porquê mas hoje eu quero dizer que desde um dia que esta palavra foi proclamada a vida mudou na minha casa nós deixamos um espaço para Deus entrar Deus entrou e resgatou a minha vida e a vida da minha família de uma forma incrível e inacreditável somos uma família de Deus Deus está de fato tornando a nossa vida ainda melhor vocês são boca de Deus Deus fala com vocês e quando Deus fala acontece eu estou agradecendo a Deus porque a canção nova mudou a minha vida e a vida da minha família Emanuel Stênio o que esta nossa irmã disse no final do testemunho Emanuel é por isso é por isso que eu ajudo a canção nova tá ligado Emanuel gente olha eu quero agradecer porque esses testemunhos mexem com o coração da gente são um combustível dessa obra de evangelização e a evangelização no ar ela é mantida por quem Padre Bruno pelos sócios olha o resultado minha gente do esforço da família canção nova de ontem pra hoje alcançamos 86% subimos 4% minha gente então quer dizer que ganhamos mais 2% ficou faltando 2% de ontem veio pra hoje veio pra hoje então tá faltando 14% 2 dias 2 dias 14% 7 mais 7 14% tá fácil de contar 7 hoje 7 amanhã eu quero fazer um convite Paula o que que a gente faz porque hoje é a última quarta-feira do mês de março mês dedicado a São José São José é pai adotivo de quem? Jesus e nós hoje dedicamos o dia ao filho Jesus então vamos pedir hoje a intercessão de São José pelo projeto da Em Almas nós estendemos as mãos pegue o seu boleto agora faça o seu pix pix.doação arroba canção nova ponto com vê o nome lá da rádio canção nova faz a tua doação lembra que o pouco com Deus é muito muito sem Deus é nada confirma e nos ajuda a evangelizar pra que a gente chegue aos 100% nós vamos chegar existe um povo bem disposto pra evangelização é esse povo que vem em socorro da canção nova né não são todas as pessoas que acompanham a programação da canção nova que ajudam né e eu entendo até porque a gente só ajuda aquilo que a gente conhece vai conhecendo a canção nova mas eu quero já te adiantar viu ninguém fica de fora dessa obra né eu comecei assim minha mãe sempre dizia que ia me trazer me trouxe pra canção nova aqui estou há 26 anos e posso testemunhar que essa é uma obra de Deus e vale a pena fazer o que o padre falou fazer a nossa parte gente participar dessa evangelização você vai manter um sistema de comunicação a serviço do evangelho que tem ajudado tantas famílias Val quem tá em casa não é só se pode ajudar hoje pra gente chegar ao 100% isso mesmo você tem internet já pegue não vou fazer como a Paula não que eu demoro pra digitar vai lá doação.cancionova.com doação.cancionova.com já vai aí no seu buscador entre no site e você já pode fazer agora a sua doação efetua aí a sua doação Val mas eu prefiro pelo Pix tem problema não pegue aí seu smartphone também já vai lá no seu aplicativo de banco e faça a transferência ok? aí você vai fazer para o e-mail chave de transferência e-mail pix.doação arroba cancionova.com novos sócios quem tem boleto quem tá sem boleto você que tá sem tempo se organize convide mais pessoas eu vi uma pessoa que disse assim Val eu fiz pra mim pra minha mãe é isso que você conhece que de repente tem dificuldade pergunta pra vizinha dona Maria quer que eu ajude a senhora a fazer a doação e aí vocês já vão se ajudando e nos ajudando na missão de evangelizar valeu Val olha todo mundo salvando esse favorito aí desse e-mail vai favoritando a cancionova pix.doação arroba cancionova.com deixa lá entre os seus contatos que aí sempre você pode fazer essa doação Pátria o senhor dá a bênção pra nós todos? claro o senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão da sempre Virgem Maria mãe de Deus e nossa e de São José desce sobre cada um de vós a bênção do Deus que é todo poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Obrigada Padre Bruno até amanhã a gente se encontra obrigada Emanuel tchau minha gente Deus te abençoe viu Gabi e as crianças Amém Amém valeu maestro e até amanhã amanhã a gente se encontra aqui a gente vai encerrando pela rede Canção Nova de Rádio nossos ouvintes ó unidos hein unidos pela evangelização rumo ao 100% tá bom aqui a gente encerra vamos lá pra São Paulo e a gente sempre se encontra eu tenho uma vontade de ficar conversando aqui mas não tem tempo não né ela tem que trazer as informações da manhã de lá de São Paulo Adelita Stoever eu tenho as informações é com você Adelita bom dia né Tchau 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 Obrigado.